E eu vou confessar um segredo pra você, eu sou meio apaixonado por livros, né, por leitura e eu gosto muito de ler e recentemente, né, desde o ano passado na verdade a TAG Livros, não sei se você conhece, é um clube de livros, né, a TAG ela criou um clube de livros pra negócios, né, que chama Grow e hoje de manhã eu recebi um dos livros que ele falava sobre humanocracia é um livro do Gary Hamill com a Michelle Zanini e que ele fala justamente assim, né, de como tornar as nossas empresas tão incríveis quanto as pessoas que trabalham nelas, né, que você tava falando justamente dessa questão de mudança e às vezes é complicado fazer justamente esse ajuste entre as pessoas que estão ali e elas realmente terem esse mindset de que precisa mudar e que essa condição de mudança, ela é importante então a minha pergunta pra você é assim, como é que a gente cria isso então? como é que a gente cria esse ambiente pra mudar, às vezes, né, a mentalidade das pessoas dentro desse processo e não sei se talvez a gente poderia dizer que esse é um processo de tornar as empresas mais humanas às vezes quando eu ouço esse tipo de conceito eu fico com o pé atrás porque eu vejo muito que é uma... é fazer um tipo de acusação pras organizações, né, meio... que não faz muito sentido na minha visão, eu acho que as organizações elas já são humanas talvez o que falta é isso que você colocou aí de alinhar esse processo de mudança e essa condição então como é que a gente cria isso? Como é que a gente cria esse ambiente? Então, criar esse ambiente de mudança, ele não é algo que não requer planejamento, tá? requer planejamento, sim, por mais que a gente possa... a cultura, mudar a cultura tão intangível, né a gente vai... como é que a gente mede que a cultura foi mudada, né, é algo tão intangível ao mesmo tempo as ações em curso pra mudança de cultura são tangíveis, né, então falando, obviamente que a área de gente gestão não faz isso sozinho, tá, a área de gente gestão, o RH, pode sim ser uma área extremamente importante pra puxar esse movimento, mas se não tiver, como eu disse, o patrocínio e o apoio e o entendimento, né, da alta gestão esse processo ele não vai dar certo, isso acaba que a cultura ela não vai ser modificada e não vai haver essa percepção o ambiente que a gente normalmente trabalha dentro das empresas não é algo assim, como é que eu vou colocar isso em palavras, né agora nós vamos mudar a cultura, sabe, não, amanhã eu acordo querendo mudar a cultura não, porque assim, tem vários fatores que acabam propiciando isso, o mercado, né, a percepção do cliente, né até os nossos concorrentes, os nossos fornecedores e é óbvio que isso acaba forçando com que as empresas elas passem por um processo de mudança e aí quando esse processo começa a gente nem consegue perceber a gente só consegue perceber isso quando a gente consegue ver dentro da empresa o reflexo disso tem um fator que é muito importante dentro desse processo de gestão da mudança que as pessoas elas se sentem ameaçadas pela mudança de cultura, né, que é o maior entrave do processo de mudança, né então elas pensam assim, poxa, essa mudança de cultura vai acontecer o quê? vão reduzir determinados times, vão achar que eu estou obsoleto, né, não vão entender que a minha entrega ela é importante então eu resisto a esse movimento é o medo da mudança, né é o medo da mudança, então a gente, o que que é mais importante, Tiago, na tua pergunta? criar um ambiente de confiança estabelecer uma relação de confiança entre todos os... óbvio, né, quem conduz isso, alta gestão, gestão de... todos, todos mas o mais importante é você criar um ambiente de confiança esse ambiente de confiança a gente vai conquistando ao longo das ações em curso e eles vão percebendo que a mudança de cultura e a inovação, ela vem sim para agregar e muito pelo contrário do que se pensa, né, em tirar postos de trabalho ou de ameaçar a minha posição porque dentro da empresa, dentro das... as empresas são organismos vivos, né, como eu disse e os comportamentos são diversos, né, mas são muito pautados na cultura então, é... a gente acaba percebendo que a partir do momento que a gente cria esse ambiente de confiança a gente trabalha muito fortemente as frentes que são planejadas então toda a parte de desenvolvimento, né, eu trabalho muito com núcleos de desenvolvimento então a gente tem lá o núcleo de gestores, o núcleo de força de vendas a gente trabalha todos os núcleos e as frentes dentro de um negócio e toda a base mesmo da pirâmide, então toda a operação de fábrica são públicos diferentes, então a gente tem que trabalhar esses públicos de forma diferente, né com estratégias de comunicação diferentes e aí a gente acaba criando esse ambiente de confiança para implementar os projetos que são projetos de impacto, né a Pado, por exemplo, hoje tem todo o que nós, né, junto com o Sebrae estamos desenvolvendo fizemos o Ideatom, o Hackathon e vamos para um terceiro que é o Challenge, né Challenge, isso então isso tudo também está sendo comunicado internamente então as pessoas também estão percebendo isso é como, aí muita gente fala assim, ah, mas nós não somos startup, né então o quê? e isso é muito... tudo bem, mas nós temos hoje um raciocínio dentro de um determinado negócio que tem que ser rápido, que tem que ser dinâmico que tem que ser com essa tomada de decisão rápida e isso é uma cultura que está sendo implementada dentro da Pado em outras empresas que são centenárias também, né esse ano a Tramontina, vocês viram, fez 115 anos uma empresa que é altamente inovadora e que já foi extremamente tradicional então esse processo, só que é um processo que se a gente for ver o case demora para acontecer, mas acontece e ele começa a ser percebido e a gente que está conduzindo o processo começa a ter esses feedbacks de que realmente o processo está acontecendo então eu acho que, respondendo a tua pergunta é primeiro preparar um terreno onde haja confiança e transparência para que as pessoas não se sintam ameaçadas e então não entrem e não abracem a mudança não abracem a mudança, essa questão da mudança de cultura